O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que não seja considerado crime o porte de maconha para uso pessoal. Ou seja, o porte de maconha é um ilícito administrativo e não penal. O presidente da Corte, o ministro Luiz Alberto Barroso, esclareceu que o uso em ambiente público segue proibido. O detalhamento da conclusão do julgamento será anunciado amanhã. Os ministros vão fixar uma tese que vai ser usada para julgar casos semelhantes em instâncias inferiores. Marta Ferreira tem mais informações. O Supremo não discute a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza crime. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do poder legislativo. Assim, o plenário analisa os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. Isso porque, como a lei não faz essa distinção, análise sobre quanto é porte e quanto é tráfico de drogas, por exemplo, acaba sendo da polícia durante a abordagem ou de cada juiz. Diante desse cenário, duas questões foram levadas ao plenário. A primeira é se deve ser tratado como ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como ato ilícito de natureza administrativa a pessoa ter consigo drogas para consumo próprio. A segunda é fixar a quantidade considerada como de uso individual. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas ilícitas continuarão proibidos. Até então, cinco ministros haviam votado para declarar inconstitucional o enquadramento como crime do porte de maconha para uso pessoal. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Outros três consideram que as sanções da lei de drogas são constitucionais. André Mendonça, Nunes Marques e Cristiano Zanin. Já Dias Toffoli abriu uma terceira corrente. Ele entendeu que o dispositivo em questão é constitucional, mas não criminaliza, ou seja, não torna réu primário usuário. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli fez uma complementação ao voto. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. Com o voto de Toffoli foi formada a maioria no sentido de que não pode ser considerado crime o porte de maconha para uso pessoal, mas esclarecendo que o uso em ambiente público segue proibido. Toffoli então propôs a seguinte tese. Fazer apelo aos poderes legislativo e executivo para que no prazo de 18 meses formulem e efetivem uma política pública de drogas, conforme previsto no artigo 28 da lei 11.343 de 2006, interinstitucional, multidisciplinar, baseada em evidências científicas, a qual deverá compreender obrigatoriamente a regulamentação das medidas previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 28, a fixação de critérios objetivos de diferenciação entre usuário e traficante de canábis e a formulação de programas voltados ao tratamento e atenção integrário aos usuários e independentes. O ministro Luiz Sucs votou em seguida. Eu peço venha para considerar constitucional o artigo 28, por todas as premissas que eu estabeleci, também firmando a minha incapacidade de fixar qualquer tipo de gramagem ou gramatura como que era. Neco provimento ao recurso, presidente, com essas observações. Já a ministra Carmen Lúcia votou no mesmo sentido do ministro Edson Fachin. A ausência de definição que deve ser, sim, do legislador, do órgão da administração pública, do poder executivo ou de agências, como foi sugerido pelo ministro Toffoli, não tenho dúvidas que essa ausência de critérios leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Obrigada. Obrigada.